Merda. Achei que não íamos chegar. E aí, Ana? Por que não espera aqui fora enquanto eu vejo se a área tá limpa? Nem fudendo. Tem uma cama me chamando. Beleza. Basicamente como deixamos. Jura? Não tem muita coisa pra roubar. Deixa eu... me encostar aqui. Graças a Deus. Eu vou sair, buscar minha moto e arranjar algo pro seu braço. Você vai ficar bem? Pois é. Beleza. Eu vou até aquele posto avançado da Nero. Devem ter curativos limpos ou não. Deixa minha moto lá! Não. Não, não, não. Eu vou a pé enquanto ainda tem luz. Aí. Eu tenho um pouco de munição. No baú do lado da porta. Valeu. Aê. Não leva minha escopeta. Ah, Boozer... Beleza. Pega aqui. Valeu, irmão. Eu... me sinto meio pelado sem ela. Ah... Uh... Ah... 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 Uh... Tem mais gente andando com ele. Desligo. Achou alguma coisa? Eu sabia. Aqueles vagabundos que a gente viu, eles estão intocados subindo a estrada. Ah, é? Não brinca. É um lugar da hora. Tipo uma torre de vigia com cerca e tudo, é só chegar e pegar. Parece uma beleza. Eu acho que quando escurecer, a gente devia ir lá matar os filhos da puta e ficar com o lugar. Ah, você sabe que eles devem estar amados. Parecia que um deles estava bem ferrado. A gente dá conta. Ah, é? Vamos se foder. Ah! 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 Devem ter seguido a gente até aqui. Ah! Seus filhos da puta! Fiquem longe da montanha, Larry! Buser. Achei o acampamento. Só uns vagabundos querendo roubar a nossa casa. Era o que a gente tava conversando. Tá na hora de pensar em ir pro norte! Vamos dar um jeito no seu braço. Depois pensamos em pegar a estrada. Eu vou buscar minha moto. Desligo! Ah, merda. Quase no fim. Ok. Ah, merda. Anda, anda. Corre, corre. É aqui. Foi aqui que deixamos ela. Minha moto sumiu. Caralho. Porra, Coplan. Aê, vou sair do acampamento do Coplan. Minha moto, droga. Aí, para. Espera, caralho. Eu não peguei sua moto, cara. Eu juro. Eu não vou te matar. Para de correr. Jesus Cristo. E você tem que falar com o Coplan. Eu não sei de nada. Aê! Eu só quero a minha moto. Eu não fiz nada. Ai, caralho. Beleza. Agora eu vou te matar. Buser, você está aí? Boa, Dick. Achou sua moto? Não. O pessoal do Coplan chegou primeiro. Estou indo para o acampamento dele. Desliga. Bem no alvo. No, eu não fiz nada. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ok. Combustível. Agora sim. Ok. Isso. Isso vai atrair todos eles pra cima de mim. Esperada por jurisdição general. Essa área está subliminal. Não resistam a Nero ou as autoridades locais. Fiquem em fila. Obedeçam as ordens. Continuem andando. Quem tentar evitar as barricadas será alvejado. Quem tentar interferir com os policiais da Nero será alvejado. Não haverá aviso. Fiquem nas áreas designadas. Alto-falantes. Cadê a porra dos alto-falantes? Curativos, curativos. Onde será que eles guardavam essa merda? Se você precisar de cuidar dos médicos, obtenha um cartão amarelo na zona de quarentena isolada. A equipe médica o atenderá assim que possível. Perfeito. Essa é uma estação federal de verificação de quarentena. Operada sob jurisdição federal. Essa área está subliminal. Isso. Curativos esterilizados. Suponho que o médico receitou. Agora só preciso levar isso aqui pro buzzer. Ah, o quê? Logia da Nero? Ah, um tipo de... Injetor de alguma coisa? Por que não tentar? Lá vai. Você deveria ter fugido com seus amigos. Bem-vindo ao meu muro, filho da puta idiota. Operada sob jurisdição federal. Essa área está sob lei marcial. Não preciso fazer um plano de identificar e não fica em casa. Não fica em casa. Lá vai. 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 Ele não está respondendo. Ele não está respondendo. Dile-se mesmo. Pode deitar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pode deitar. Ele não está respondendo. Ele não está a Eu... Eu achei umas paradas pro seu braço. Boozer? Ah, merda. Boozer! Ei! Ei! Oh, merda! Caralho, Jake. Eu podia ter estourado a sua cara. Olha só, deixa eu ver esse braço, ok? Não, não, eu consigo. Vai, deixa eu ver esse braço. Olha, eu consigo. Beleza. Caralho. Só Jake? Valeu, irmão. Olha, eu vou melhorar, ok? Vou ficar bem. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma